Fala, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Sim, eu cortei o cabelo. Mas hoje eu trouxe um vídeo muito legal aqui no canal, chamado Se as coisas fossem ao contrário! E galera, o vídeo já tá muito legal! Então não esqueçam de se inscreverem aqui no canal e deixarem aquele like, que também é muito importante. Aliás, os dois são muito importantes aqui para o crescimento do canal e a divulgação do vídeo e do canal no YouTube, hein? Mas agora chega de enrolação e vamos começar! Sim, mãe! A mãe tava pensando da gente dar uma passeada... Vamos lá no shopping? Não, mãe! Eu não quero ir no shopping! Hum! Vamos lá agora! Vai lá e troca de roupa agora! Não! Vai lá! Não! Não! Troca de roupa! Vai! Vai! Ah! Não vai! Se tu não for agora trocar de roupa, vai ficar de castigo! Determina! Hum... Mini sorvete! Uhuuu! TEM AN moi Olha aqui ó, mexe nesse laptop, faz alguma coisa, olha uma Netflix, um filme, uma série na Netflix, vai olhando ela falando alguma coisa no YouTube, eu só não quero ver você estudando. Na 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 na, ai hoje eu vou ir pra escola, mais um dia eu quero ir pra escola, é muito legal ir pra escola, filhão, a mãe tem uma notícia ótima pra você, hoje a diretora da sua escola ligou e disse que você não tem aula, você vai ficar comigo em casa hoje, filho lindo, ah não mãe, hoje não vai ter aula, ah não, eu amo ir pra escola. Vem, ai amo meu filho, eu vou ficar em casa, ah, ah ah, ah, eu odeio ficar em casa. Ai ai ai. Filho, a mãe trouxe um bolinho pra você Nota 10, olha aqui Olha esse bolo, filho Olha aqui Você pode cortar ele Mas olha só, filho Ele tá uma delícia Nota 10 Tá muito bom, pode comer O que, mãe? Não Não, 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 eu odeio Doce, eu não gosto, eu não quero O seu bolo deve estar uma delícia Mas, infelizmente, eu não gosto de doce Eu odeio o doce Como assim você não gosta de doce? Pega um pedaço do meu bolo agora Eu odeio doce Como assim você não gosta de doce? Como você não gosta de doce? Como? Você não quer comer meu bolo? Eu odeio doce E galera, esse vídeo chegou ao fim Mas se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscreverem aqui no canal E deixarem o like Que os dois são muito importantes aqui Para a divulgação do canal A divulgação do vídeo E para nós atingirem o sucesso E galera, eu queria dizer para vocês se inscreverem no canal do Isaac Ele é o cameraman, ele me filma, ele me ajuda muito aqui no canal E se inscreve no canal dele No último vídeo Eu falei para vocês se inscreverem no canal dele Não foi a live E a gente foi Mas agora a gente já tem vários vídeos no canal dele Tem muitos lá e são muito legais São bem curtos Mas são bem legais, galera Então vão lá Deixem o like Se inscrevam E também compartilhem com o pessoal Igual vocês fazem aqui no canal Que eu sei que vocês fazem isso E galera, eu termino aqui Mas eu volto na próxima terça-feira Às seis e meia da noite E tchau Tchau